...passando um a um dos competidores, vem também juntar-se a luta, Dídimo tem vantagem, tudo a faixa final. Primeiro Dídimo, o segundo entre um no solo e lá por dentro o governador Invictus, vamos aguardar o placar. Um final de arrepiar, vitória de Dídimo do Estúdio Ceprano, numa condução mais do que perfeita, direção nota mil de Ângelo Márcio Souza. Um jocasso, um joque excepcional, que deu uma direção de cinema. Dídimo, vencedor do Grande Prêmio Brasil 2012, Lucas Quintano, treinador, Estúdio Ceprano, repito, proprietário, criação do Estúdio Eternamente Rio, criação do Estúdio Eternamente Rio, sendo coroada com a vitória...